Música Estamos de volta. Nessa segunda parte do programa, você vai conhecer a Carvão e Voti. A empresa começou como um empreendimento da agricultura familiar e se expandiu. Hoje é a maior produtora do Rio Grande do Sul e figura entre as principais do país. Música A fabricação de carvão vegetal a partir da árvore da acacia negra é uma alternativa de renda para os agricultores familiares no Rio Grande do Sul. O estado produz cerca de 10 milhões de toneladas por mês, distribuídas nos vales do Caí, do Taquari, do Paranhana e a região carbonífera. Sozinho, o município de Broxir é responsável por 2 milhões de quilos de produtos por mês, de acordo com a sucessão dos produtores e empacotadores de carvão. Há mais de 20 anos, no mercado carvoeiro, a empresa Voti de Broxir é a maior produtora de carvão vegetal do estado e uma das maiores no país. Hoje a gente tem uma produção de grande demanda. A gente pode produzir até 200 toneladas por semana. Agora, nessa época, cai um pouco a produção, pois a gente está num mercado um pouco recessivo, né, que a gente está enfrentando. Toda semana sai dos fornos da Voti 120 toneladas de carvão vegetal. Com capacidade para produzir até 200 toneladas, o empreendimento emprega 40 pessoas e ainda beneficia outras 200 famílias. Isso porque os Muscov compram carvão de outros produtores, embalam e comercializam. Hoje a produção do forno com a chaminé, ela aumentou em torno de 30%. O carvão hoje fica mais pesado e a qualidade dele é melhor. A qualidade dele, o produtor, ele consegue produzir um carvão mais inteiro, não tão quebrado. E o consumidor gosta mais. E o produtor ganha mais com isso, pois cria mais peso na lenha, na madeira. Aqui o carvão vegetal é obtido a partir da queima ou carbonização da madeira, que resulta em uma espécie de madeira negra. A produção é feita dentro desses fornos de tijolos e são necessários quatro dias para que o carvão fique pronto. E mais três com portas fechadas para não entrar o oxigênio. Se acontece essa entrada de ar, o carvão começa a queimar novamente e há perda na produção. Antigamente, tinha que ter uma pessoa junto com o forno cuidando. Hoje a gente incendeia o forno e deixa a queima acontecer durante em torno de quatro dias. O produtor não precisa a todo momento estar olhando o forno. Durante a queima, alguns cuidados com o meio ambiente são tomados. Um deles é a colocação das chaminés, que restringe e diminui a evaporação da fumaça na natureza. É ela que inibe que essa fumaça se espalhe, mesmo não sendo tóxica. Depois de pronto, o produto é embalado e comercializado. Hoje a produção do forno com a chaminé aumentou em torno de 30%. O carvão hoje fica mais pesado e a qualidade dele é melhor. A qualidade dele, o produtor consegue produzir um carvão mais inteiro, não tão quebrado. E o consumidor gosta mais. O produtor ganha mais com isso, pois cria mais peso na lenha, na madeira. Veja a seguir. Produção de carvão vegetal muda a vida de produtores rurais de broxir. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.